Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Sede Foco Imóveis. Hoje estou aqui no Jardim Oceania, uma das melhores localizações que eu acho aqui do bairro. Está a 100 metros da Praia do Caribeça, situado exatamente na Fernando Luiz Henrique, uma das avenidas principais aqui do bairro. Um empreendimento que acabou de ser entregue, estou aqui no rooftop, como vocês podem ver, piscina, gazebo, deck, com vista panorâmica, tem uma vista amada também. Você vai estar a poucos passos da praia, vou estar apresentando um apartamento de dois quartos, com 52 metros quadrados, acabamento bem requintado, para você que deseja investir ou morar aqui no Jardim Oceania, que é a área mais valorizada do bairro. Vamos juntos para o vídeo! Bom, pessoal, vou apresentar agora para vocês o apartamento. Ele dispõe de 52 metros quadrados de área privativa, são dois quartos em uma suíte. Como eu falei no começo do vídeo, fica aqui no Jardim Oceania, na Avenida Fernando Luiz Henrique, apenas a 100 metros da Praia do Caribeça, a melhor praia urbana da cidade, apartamento com varanda. Fica situado aqui no terceiro andar, posição sul. Pegou essa esquina, foi em frente, já é praia, tá, pessoal? Tem vários restaurantes, pé na areia, aqui você está próximo de vários serviços, tem comércio aqui na frente, padaria, academia, fórmula e a Corpus BESC é 24 horas. Aqui por trás está o Parque Paraíba 2, realmente uma localização fantástica para você que busca qualidade de vida, morar ou investir aqui no Jardim Oceania, tá? Tem muita demanda aqui de turista também nessa região, então vale a pena você ver esse objetivo para investimento. Um pouco mais aqui da varanda, uma sala linear, tá, com cozinha integrada. O apartamento fica na posição sul, tem uma circulação de ventilação maravilhosa que ele pega várias posições, a bancada, a área de serviço aqui confinada, olha só, ponto de gás encanado, acabamento bem requintado, piso em pós-semanato. Como eu falei, são dois quartos em uma suíte, banheiro social de apoio, a sala aí também, há o quarto social que eu vou mostrar agora para vocês. Olha só, pré-instalação para split, realmente é um apartamento compacto, mas bem distribuído. Você investidor, uma excelente oportunidade, você que deseja morar, passar a temporada, é apartamento para esse tipo de perfil que você busca. O empreendimento tem poucas unidades, acabamento de alto padrão e lazer na cobertura, que eu vou estar mostrando para vocês, além de ter elevador, né? Ali fica o Parque Paraíba 2, tá, pessoal? Uma localização aí que respira tranquilidade, qualidade de vida e bastante comodidade para o seu dia a dia, porque tem vários comércios aqui ao redor, além de ter a praia, né? Para você que deseja ter uma vida praiana, realmente indiscutível aqui essa localização. Vou estar mostrando para vocês agora a área comum do empreendimento. Vamos lá, e antes disso, mostrar também aqui o elevador que já está funcionando. Realmente o empreendimento está pronto para morar, só aguardando documentação para o pessoal que adquiriu financiamento imobiliário. Acabando de chegar aqui no rooftop, onde ficam os itens de lazer do empreendimento, damos de cara aqui com o playground, né? Espaço, quer dizer, para a criançada. Do lado direito tem a lavanderia compartilhada do empreendimento. Caso você não queira colocar sua máquina internamente no apartamento, vai ter essa lavanderia de apoio. Espaço gourmet aqui para você fazer seu churrasco e família e amigos, que podem integrar com a piscina, fazer uma festa na piscina aí maravilhosa para você aproveitar seus melhores momentos. Dois banheiros de apoio, masculino e feminino, subindo aqui com o deck. Tem esse gazebo aqui que dá um charme muito bacana nessa área de lazer de piscina. E agora a piscina adulto e infantil, toda revestida com vista panorâmica. Ali dá para você visualizar como fica bem próximo da praia, a praia do Caribeça. A melhor praia urbana da cidade. Aqui é a Avenida Fernando Luiz Henrique, a Avenida que volta, né? Uma das principais avenidas aqui do Jardim Oceania. Realmente um empreendimento impecável, pronto para morar nessa localização que dispensa comentários. Então é isso, pessoal. Vou estar finalizando o vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até o próximo. Obrigado por ter acompanhado até o final. Caso não é inscrito no canal, se inscreva para sempre acompanhar as melhores opções do mercado imobiliário da grande João Pessoa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.